Gente, eu acabo de receber uma informação muito triste de uma pessoa muito conhecida na cidade de Coruatá, mora aqui na Travessa, Jorge Amorim, descendo pra rodoviária, o seu Abel, muito conhecido aqui na cidade de Coruatá, Abel Fausto, né, irmão do ex-areador Siba, tá aqui seu Abel, bota a foto dele na tela inteira, seu Abel, seu Abel acabou de infartar, faleceu agora há pouco pela manhã, né, infelizmente a gente quer dar essa notícia muito triste, um cidadão coruataense, trabalhador, gente boa pra caramba, mora bem aqui, pertinho da rodoviária, né, meu telespectador de todos os dias, sempre quando a gente, quando eu cheguei em Coruatá, todos os dias a gente almoçava junto num restaurante, eu, seu Abel, a esposa dele, né, a filha dele, e eu quero aqui deixar a minha solidariedade, toda a família, nesse momento de muita dor e muita tristeza, né, isso é que não dá pra gente acreditar, acreditar, uma morte de um amigo, rapaz, fulano de tal, faleceu agorinha, infartou, foi o caso do seu Abel, que ontem tava trabalhando, tava normal, tava tranquilo, aqui, trabalhando aqui, e aí de repente a gente sabe dessa informação do falecimento do seu Abel, a gente lamenta demais, quero deixar um abraço pra toda a família nesse momento, de muita dor e muita tristeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.